Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar dessa pomada aqui, ó, Nistatina mais óxido de zinco. E ela serve para o que? Ela serve para assaduras e irritações na pele. E a grande polêmica dessa pomada é se ela pode ser usada na pele. Primeiramente, gente, ela pode ser sim usada na pele. Por quê? Porque na própria embalagem dela, diz que ela é uma pomada dermatológica. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ou seja, é uma pomada que trata feridas, que trata problemas causados na pele, né? Então, ela pode ser sim usada na pele. Essa pomada, ela tem a Nistatina e tem o óxido de zinco. A Nistatina, ela é para tratar fungos, fungos na pele, né? E o óxido de zinco é para tratar feridas e irritações na pele, né? É para tratar a infecção, né? Para ajudar na cicatrização daquela ferida, né? Enfim. E, gente, eu usei ela e eu adorei usar ela, sério. Ela deixa a pele bem lisinha, assim. E uma coisa que eu achei que ela iria me dar é espinhas. Mas não, gente, eu percebi que ela não deixa a pele oleosa. É uma coisa que eu notei bastante. Ela não deixa a pele oleosa. E deixa a pele bem lisinha. E a minha mãe usou essa pomada. Por quê? Porque aqui, ó, começou a aparecer um monte de espinhas. Na verdade, a gente não sabe bem o que era. Aí, se parece espinha, parece pelo encravado, a gente não sabe exatamente o que é. Mas deixa cheia de ferida, né? Porque ela fica cutucando. Ela não pode cutucar, mas ela cutuca, né? Mas, enfim, ela pegou e comprou. E ajudou. Ela falou que gostou muito, porque de um dia para o outro já melhorou. Então, gente, essa pomada, ela pode ser, sim, usada na pele. Essa pomada aqui, ó, que não é indicada mesmo. Ela é nistatina. Nistatina mesmo, que é usada para a saúde íntima. Essa aqui não é indicado. Essa é só indicado para outras coisas. Porém, eu já usei também no rosto e não deu nenhum problema. Não me causou nada. Então, também acho que não tem problema. Enfim, gente, esse foi o vídeo dessa pomada. É uma pomada muito boa. Deixa a pele lisinha mesmo. Eu adorei usar ela. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Um beijo para vocês, pessoal.